Porque quando a gente vai falar de questão ambiental, para a pessoa que mora na favela, ele não está preocupado. O clima está aquecendo, os acidentes meteorológicos, não sei o que. Tem que levar dignidade para ele. Tem que levar dignidade para a pessoa. Presidente, o que o senhor está falando é uma coisa que me emociona muito, porque nós desenvolvemos, e está aqui na sede da sucessão, o programa Reciclar Social. O que é o programa Reciclar Social? É um programa ambiental, em parceria, inclusive, com a Petrobras, por conta da energia do biocombustível. Porque tem o óleo vegetal, que é descartado. A Petrobras hoje, para se fazer o biodiesel, você pode usar o óleo de soja, que é a matriz que se usa hoje, a fonte de energia que se usa. Só que tem um detalhe, o óleo de soja é da cadeia alimentar. Então, nós concorre, fazer biodiesel, você concorre com a cadeia alimentar. Você encarece o produto na gôndola do supermercado para o trabalhador. Então, a Petrobras, com essa consciência e com essa diversidade energética que nós temos, esse óleo jogado fora, hoje, se recupera 10% dele. A outra parte, 50% dele é jogado na pia da cozinha das residências, vai para o esgoto, e é uma gordura, ele entope. Eu tenho uma slogan dentro do programa que diz o seguinte, água não entope esgoto, o que entope esgoto é lixo.